Nós somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos do som De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções cruzando o espaço azul Vão reunindo num grande abraço Corações de noite azul Canto pelos espaços a falo Vou semeando cantigas Tanto alegria quem chora Pois sei que a minha canção me ama E vai dissipar a tristeza Que mora no teu coração Nós somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teu sonho De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nossas canções cruzando o espaço azul Vão reunindo no mar Vão reunindo num grande abraço Corações de noite azul Canto pelos espaços afora Vou semeando cantigas Dando alegria quem chora Bum 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 Canto E sou feliz só assim E agora peço que tantas Um pouquinho só pra mim E agora peço que tantas Um pouquinho só pra mim Um pouquinho só pra mim Um pouquinho só pra mim Um pouquinho só pra mim